E foi bem animado, digamos que foi um rali diferente dos outros aí, larguei em primeiro, tive algumas dificuldades, mas na primeira especial tomei acho que 13 segundos para a Mirinha, na segunda tomei mais 12 e depois consegui manter, mas não consegui chegar nele, e o do Rossi abri também nas primeiras e ele também não conseguiu chegar. Venhamos num ritmo forte, bastante pedra, acabei furando o pneu no finalzinho mais especial, mas acabei não perdendo muito tempo, acho que uns 5 ou 10 segundos no máximo, e contente, contente com o segundo lugar, Palmeirinha realmente está num nível muito forte, a minha ideia era chegar na frente do Rossi, deu certo, e amanhã vamos começar do zero, largar atrás do Palmeirinha e com certeza buscar a vitória amanhã que nos interessa bastante.